Amém? Eu não sei como foi sua semana, eu sei como foi a minha, mas eu quero te dizer, te desprende dela, te desprende do que ficou pra resolver lá fora, você não vai poder resolver aqui. Confia no Senhor que enquanto você estiver aqui, Ele vai estar resolvendo o que for necessário. Amém, amados? Que eles tenham uma palavra no meu coração, o Senhor colocou uma palavra, de fato, eu até brinquei com o Laís, que eu questionei ele, dizendo, Senhor, me dê outra palavra, me coloque outra, mais de fato e de verdade, quanto mais eu queria outra, mais essa ficava nítida, que era pra ser falada nessa manhã. Amém? Queridos, falando algumas coisas do natural, pra gente trazer uma verdade espiritual, quantos gostam de comer? Todo mundo gosta de comer. Amém? Sabia que se uma pessoa, naturalmente falando, se ela comer doce demais, possa ser que ela passe uma vida comendo doce, lá na frente ela pode desenvolver diabetes. Se ela não tiver um equilíbrio no sal, ela pode desenvolver uma hipertensão arterial lá na frente. Isso é falta de equilíbrio. E você sabia que nós precisamos estar sempre equilibrando o doce e o salgado com as demais alimentações, porque o nosso corpo, a nossa casa, elas precisam de nutrientes, de todos os alimentos, em equilíbrio. Não é verdade? É dessa forma, querendo você ou não, é dessa maneira. Você sabia que o nosso ser espiritual, esse que está falando com você, precisa de uma alimentação em equilíbrio? Você já pensou, os 359 dias passados esse ano, se o nosso pastor Johnny estivesse aqui diante de nós, falando apenas sobre prosperidade financeira? Todos os cultos. Como seria que nós estávamos? Já pensou? Jesus nos livre. Mas glória a Deus, que é sempre, cada culto, cada ministração, cada exposição que nós nos colocamos a palavra, o Senhor nos serve como um prato diferenciado. Porque Ele sabe da área que nós precisamos mudar. Muitas vezes nós não queremos mudar, queremos sentar aí, queremos doce. Oh, eu vim atrás de doce. Mas o Senhor vai te dar uma verdurinha, vai te dar algo que vai te dar mais sustância. Um caldinho de mocotó. E nessa manhã, em especial, eu queria dizer a você e pedir a você que não se ofenda comigo, se você se ofender com a palavra, porque a palavra está tocando em você, eu não tenho nada a ver. Mas que eu saia daqui, que você permaneça me amando da mesma forma que você ainda me ama. Amém? Mas a palavra que eu trago nessa manhã é com muito temor e tremor. O Senhor falou comigo acerca de algumas coisas, queridos. E eu quero passar pra você, não eu, mas aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Talvez você esteja aqui esperando um doce, talvez você esteja aqui esperando algo que você queria tanto, uma sobremesa, porque está chegando o final de ano. E aí a gente pensa nesse monte de comida, muita confraternização. Aí você deve ter pensado, ah, não, hoje ela pode falar de fé. Ela pode falar e declarar coisas que vai acontecer em 2019. É eu pedir ao Senhor. Mas nem sempre é da maneira que a gente quer e sim como Ele quer, porque Ele sabe o que nós precisamos. Amém? E Ele colocou, queridos, no meu coração algo um pouquinho pra arrochar os nossos parafusos. Mas eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui com nenhuma peça folgada. Pois, eu creio, queridos, que nenhuma palavra ministrada aqui é em vão. Eu creio que toda palavra que ela é ministrada aqui depende da maneira que você a colhe, da maneira que você a recebe. O solo é você, eu vou lançar a semente, você é que vai cuidar. Amém? Aleluia! Então abra aí Marcos, capítulo 11. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Amém? E o tempo todo. Aleluias! Marcos 11, capítulo 20. Ah, você não ia falar de fé? Aquetais, ó, vossas almas e recebei. Amém? Vou te dar apenas um contexto, no versículo 12, nós sabemos que Jesus estava saindo de Betânia e ele teve fome. E ao passar, queridos, ele viu uma figueira e nós sabemos que aquela figueira ali, ela estava com folhas. Então ele foi até aquela figueira e não encontrou fruto. Porque naquela época, se tivesse uma figueira com folhas, era um sinal que não tinha frutos. Mas não tinha. E nós sabemos que ele amaldiçoou aquela figueira, que dela que ninguém comesse, que ela secasse até a raiz. Todo mundo conhece esse contexto, conhece esse texto, não é verdade? Eu precisava passar isso para você, para você entender a partir do verso 20. Ele diz, e passando eles, eles estavam retornando pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, crede que recebeste, será assim convosco. Amém? Aleluia. E ele está dizendo aqui, queridos, ele fala assim sobre fé, ele nos mostra aqui que a fé tem uma voz, ele diz que se nós tivermos a fé do tipo de Deus, algumas versões dizem a fé do tipo de Deus, e se nós dissermos a qualquer problema, a qualquer dificuldade, a qualquer situação que se levantar contra nossas vidas, ergue-te, sai, ela vai ter que sair. Porque nos foi dado autoridade, nós temos essa autoridade que há no nome de Jesus, nós temos fé, que tudo funciona através da fé, amém? Eu estou sentindo um chiado aqui. Nós tudo é pela fé, nós sabemos disso, nós sabemos que para crer que alguma coisa vai acontecer ou vai sair de qualquer lugar, nós precisamos crer, nós precisamos gerar fé dentro de nós, e ele nos manda, ele manda aquele contexto ali que se tenha fé do tipo de Deus, não é assim? E geralmente as pessoas usam, nós conhecemos bastante esses versículos, é um versículo bastante conhecido nosso, do nosso ministério, nosso irmão Henrique Rega foi liberto através desse versículo, amém? Da confissão, do credo, através desse versículo, não é assim? Mas muitas vezes usamos também esse versículo quando vamos falar de oração, no versículo 24, ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credo que recebestes, e será assim convosco. É certo, queridos, que tudo que nós pedimos a Deus, crendo que recebemos, nós vamos receber, veja que tudo está gerando fé, eu já usei diversas vezes essa passagem aqui para falar sobre oração, agora, sabe que a maioria de nós, cristãos, queremos apenas a parte boa que a Bíblia nos oferece, e muitas vezes esquecemos do versículo adiante, ou aquele versículo anterior, mas nós precisamos compreender uma coisa, queridos, o texto, nós precisamos entender o texto e o contexto, para entender o que Jesus estava dizendo. As verdades da palavra são verdades para nós, mas deixa eu te dizer, no versículo 24, ele termina dizendo assim, será assim conosco, se nós não duvidarmos em nossos corações, mas ele não termina aí, existe dois versículos para frente, chave, para que as coisas aconteçam nos versículos anteriores. E ele diz no versículo 25, e, e aí, querido, é uma conjunção, ele não está encerrando, você está juntando aí o versículo 24 com o versículo 25, ele não está dizendo a você que o versículo é até o 24. Existe outro versículo que dá continuidade ao versículo anterior, e é o 25, e ele diz, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26 diz, mas se não perdoades, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Você quer saber qual é o título da nossa administração nessa manhã, ou do que é aquilo que eu vou falar nessa manhã? Como lidar com as ofensas? Diga assim, glória a Deus. Aleluia, nós vamos falar sobre as pessoas que gostam de ofender, e daquelas que gostam que estão ofendidas. Então, é um assunto que nós não gostamos muito de ouvir, mas é um assunto necessário para que nós cresçamos. Amém? Então, no versículo 25, ele diz, e quando estiveres orando, quantos aqui oram? Eu creio que todos, pelo menos era para a ceia, todos devem orar. Queridos, quando você está orando, eu gosto que Paulo fala lá em Coríntios, quando ele refere-se à ceia, e ele diz que nós precisamos examinar a si mesmo. Mas sabe que isso aqui também está nos lembrando, que quando nós estivermos orando, nós precisamos fazer uma examinação. Você precisa examinar a si mesmo como você está. Porque ele diz aqui, não sou eu que estou te dizendo, a palavra diz que se você tiver alguma coisa contra alguém. Se você estiver alguma coisa contra alguém. Esse se você estiver, está te dizendo, queridos, que isso aí vai impedir de você receber, muitas vezes, esse pedido que você fez a Deus, essa oração que você fez, que ainda não resolveu, não recebeu a resposta. Muitas vezes nós perguntamos a Deus, pai, o porquê que nós não estamos recebendo as nossas orações? Eu estou crendo na palavra, eu estou agindo em fé, mas você está perdoando o seu irmão? E sabe o que eu acho interessante? Que a maioria das pessoas que estão ofendidas, elas não sabem que estão ofendidas, ou elas não admitem que estão ofendidas. Talvez você esteja aqui nessa manhã, você está ofendido com alguma coisa, com alguém. Mas nem você mesmo parou para admitir que você está ofendido. Mas é por isso mesmo que o Senhor quer tratar conosco nessa manhã, para que nós fiquemos as claras com Ele. Afinal de contas, 2019 está aí. Eu não sei contar a você, mas eu costumo, todo finalzinho de ano, fazer minha listinha e começar a declarar coisas para 2019. As coisas que ainda não aconteceram em 2018, eu creio tão somente que vai acontecer. Isso é algo, é particular meu. Mas aí nós sabemos que é um período de oração, é um período que nós precisamos orar. Afinal de contas, a oração é uma ponta que liga o teu presente ao teu futuro. Então, se você quer ligar o seu 2018 com 2019, tem que ser através das orações. Mas para que nós possamos orar, nós precisamos saber se realmente nós estamos limpos diante de Deus. Será que você não está ofendido com alguém, ofendido com a liderança? Será que você não está aqui, olhando para mim e está ofendido comigo? Será que você não está sentada na pessoa que está aí ao seu lado e você está ofendido dela e não tem coragem de falar e nem tem coragem de liberar? Sabe que as pessoas que mais vai te ofender, que mais vai nos ofender, são as pessoas que mais estão próximas de nós, são as pessoas que nós amamos, são as pessoas as quais nós geramos expectativas. E quer saber, existem diversas pessoas dentro da igreja ofendidas com a liderança. Eu não me refiro à pena exclusivamente com a liderança pastoral, mas com a sua liderança em qualquer dos departamentos. está ofendido que talvez não lhe deu a oportunidade, está ofendido porque talvez nem sequer com você tem falado direito, tem ofendido, está ofendido com alguma coisa. Talvez o cabra está fazendo alguma coisa que está tão inocente, mas mesmo assim você está tão inflamado por dentro que você está ofendido. E o Senhor está dizendo aqui que você precisa perdoar essas pessoas se você quiser a resposta das suas orações. Aleluia! O negócio está ficando tenso. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou te basear o que eu estou falando, tanto no início quanto no final. E eu queria que você fosse para Mateus 6, voltasse um pouquinho aí. Aleluia! Talvez você não esteja gostando muito de ouvir. Abra aí em Mateus, permaneça em Mateus e eu vou ler algo para você. Segundo Timóteo 4, 3, na versão NVI, diz o seguinte, Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eu vim nessa manhã para dizer a você que eu não estou aqui para fazer cócegas no seu ouvido. Estou aqui para mexer com você mesmo. Para deixar você mesmo, deixar você inquieto. Para você olhar para o espelho da palavra e ver, eu estou ofendida, eu estou ofendida, e eu preciso me retratar diante de Deus. Porque eu achava que eu não estava ofendida, mas durante esses 15 dias, 15 dias de férias, 15 dias estudando, meditando e ouvindo e lendo acerca desse assunto, eu percebi o quanto eu estava ofendida e o quanto eu precisei libertar perdão. Então, queridos, nós achamos por muitas vezes que não estamos, mas sim, nós estamos. Mas eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, Espírito e sabedoria para que você veja isso. Que as escamas que há nos nossos olhos, caindo por terra em nome de Jesus, que venha sobre nós a graça de nós enxergarmos nossos próprios erros. Aleluia! Mateus 6, versículo 9, também bastante conhecido nosso. Diz o seguinte, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Olha que coisa tão linda, Jesus também está nos mostrando aqui, que Deus, Ele sempre nos perdoou, Ele nos perdoou de fato, mas nós não queremos muitas vezes perdoar aqueles, os nossos devedores, ou aqueles que nos ofendem. E Ele diz, ó, se você quer, estou parafaseando, amém? Se você quer ser perdoado pelo Pai, perdoe você, seu irmão. Aleluia! Eu não sei se você consegue pegar essas palavras e trazer para você como um temor, eu consegui. Sabe por quê? Porque a ofensa, ela é uma armadilha que te prende e te impede de avançar. Existem planos e projetos diante de Deus para a sua vida, que não foram cumpridos porque talvez você esteja ofendido. E isso aí impede o seu crescimento, o seu avanço. E não é isso que o Senhor quer para nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu sei que é um assunto que não leva muitas glórias a Deus. Eu sei, mas é necessário. Já pensou se passássemos o ano aqui pulando e quando as pressões viessem, como é que nós não íamos nos sustentarmos? Mateus, capítulo 18. Aleluia! Versículo 23, 18, 23. Diz, vou lendo para que nós ganhamos tempo. Existem muitas coisas e eu quero compartilhar com você. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxer-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou ao seu Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem denários e, agarrando-o, o sufocou, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, anteindo-se, lançou-o na prisão até que saudasse a dívida, vendo seus companheiros, o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que aconteceu. Então, o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. E não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aleluia, eu amo essa parábola. Ele faz uma comparação do reino natural com o reino celestial. E, queridos, eu não sei quanto a você, mas havia um escrito de dívida contra nós e que nós não poderíamos pagar de maneira nenhuma. Por mais que trabalhássemos ou por mais que oferecêssemos qualquer tipo de sacrifício, não teríamos como pagar a dívida. O nosso salário seria ir lindos para o inferno. Seria esse o nosso destino. Mas o rei celestial, o nosso Pai, ele nos ama tanto, mais tanto, que ele envia o seu bem mais precioso, Jesus Cristo. E aí ele paga a dívida no meu e no seu lugar. Por amor. Ele poderia, sim, ter se recusado, mas ele não se recusou. Ele nos amou de tal forma que ele se entregou. E aí toda aquela dívida foi rasgada. Não existe mais nenhuma dívida. Hoje, todo aquele que conheceu a Senhoria de Jesus, ele tem a vida eterna. E se arrepender. Amém? Aí ele diz, querido, no verso 33, ele, não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo? Trazendo para a nossa realidade, é como se ele estivesse dizendo, eu fiz isso por você, eu entreguei o meu filho por você. E por que vocês, ou por que nós, não conseguimos perdoar o nosso irmão? A nossa liderança. Os nossos cônjuges. os nossos pais, os nossos filhos, os nossos parentes. Por quê? Se ele nos ama de tal maneira, ele faz com que a nossa dívida tenha sido rasgada, não existe mais nenhuma dívida a ser paga, ele pagou em nosso lugar, e ele só quer que a gente ande em amor, e perdoe o nosso irmão. O caminho de você, que nós trilharmos, se não andarmos em amor, se não andarmos em perdão, é um caminho que vai nos levar, sabe, a lugar nenhum. Nós vamos estar andando em círculos, achando que estamos indo em algum lugar, mas ao mesmo tempo voltamos para o começo de onde começamos. Para que eu pudesse estar aqui hoje, ministrando a você, eu precisei liberar perdão a pessoas que me feriram lá atrás. E quando ele diz que nós precisamos perdoar do nosso íntimo, muitas vezes, exemplo, é um exemplo, Laís faz alguma coisa para mim, algo sério, amém, e eu digo que a perdoo, mas toda vez que eu a vejo, e toda vez que eu vejo a Lucivânia, eu falo dela. Eu não a perdoei. Eu tenho aqui nas minhas costas, bem aqui assim, uma cicatriz. E essa cicatriz foi eu trelando. Eu caí, eu subi numa janela, que a mãe pediu para mim, eu não fazer isso, eu fiz. Subi e pulei, num banco. E o banco virou, e eu caí, e deu um belo de um rasgão, mas em cima eu levei uma pisa. Bem feito. Mas sabe, eu sei o que foi que aconteceu, eu sei, porque às vezes o povo acha que perdão é esquecimento, Deus não trabalha dessa maneira. Você precisa ser maduro o suficiente para entender. Que perdão é tipo assim, eu sei que a cicatriz está aqui, eu posso bater nela, mas ela não dói mais. Ela está aqui. Eu sei o que foi que causou isso aqui, mas ela não me dói mais. Ela é insignificante para mim. Da mesma forma, tem que ser as ofensas. As pessoas que te ofenderem, que talvez você esteja aqui, sendo injustiçado, caluniado, você tem até razão, mas Romano 8, 33 diz, que quem nos justifica é Deus. Sabe uma questão de uma pessoa ofendida, ela sempre quer se justificar. Sempre ela quer justificar-se. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se justifica, mesmo você com a razão, você acaba perdendo a razão. Eu lembro que em 2000, há três anos atrás, eu trabalhava em uma empresa, e aconteceu algo muito sério, eu fui para uma posição, alguém estava querendo aquela posição que eu estava, Laís é testemunha do que eu estou falando, e eu fui exposta a mais ou menos umas 20 pessoas, não era Laís? A um círculo de mais ou menos 20 pessoas. E eu tinha a razão, eu estava sendo injuriada, caluniada, de coisas que eu não fazia. Eu já tinha dado presente, eu já tinha orado, eu já tinha feito tudo que poderia fazer eu como cristã. mas naquele momento de ira, naquele momento onde eu vi aquela pessoa apontando aquele dedo para mim, falando coisas que a minha carne não gostou de ouvir, eu quero dizer a vocês que eu perdi a razão. Eu estava com a razão, mas eu me irei, e eu perdi a razão. E no momento em que eu perdi a razão, queridos, tudo desmoronou. Se eu tivesse ficado calada, eu sabia que cedo ou mais tarde, Deus ia me justificar. Mas eu perdi a razão naquele dia, naquela manhã. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Mesmo que você esteja aqui, me escute bem, mesmo que você esteja aqui, que você está sendo injuriado, caluniado, alguém está defamando você, e você sabe diante de Deus que isso é uma mentira, não saia por aí te justificando. Deixe que Deus vai te justificar. Lembre-se que você tem um advogado, e que ele está sempre para cuidar dessas causas. Então eu sei que a nossa carne, ela não gosta disso, mas lembre-se de uma coisa, se você se submete à obediência de Cristo hoje, mesmo aparentemente você perdendo, aparentemente, para a sua carne você está perdendo hoje, mas amanhã você será exaltado. Sabe que o Novo Testamento, ele traz uma coisa interessante, ele fala sobre dois tipos de filhos, é só um parênteses, calma aí que o meu sapato saiu, já coloquei, glória a Deus, é o alvo vivo. O Novo Testamento fala dois tipos de filhos, nós podemos ver isso em diversas passagens, é só um parênteses, eu vou voltar, mas eu preciso trazer isso, existe um filho chamado, do grego, Tecnon, seria alguém, que é filho ou filha, pela questão do Novo Nascimento, nós podemos ver essas referências, em Romanos 8,16, João 1,12, ou seja, é aquele filho, é, Donte, que parece demais com o pastor, você olha para ele, é a mesma coisa que você está vendo para o pastor, eu não tenho nenhuma imagem, não sei como o pastor era antes, mas eu acredito que ele parecia muito com ele, mas existe outro tipo de filho, no Novo Testamento, que é o Ius, no grego, que é alguém que pode ser identificado como filho, porque ele demonstra o caráter do pai, sabe o que o senhor está querendo dizer nessa manhã, que ele não quer filho Tecnon, filhos imaturos, apenas por mero nascimento, ele quer filho Ius, maduros, que mesmo sendo ofendidos, eles vão colocar-se em uma posição, e vão andar em amor, aleluia, filhos maduros, e sabe como eu vou saber, que eu já cheguei nesse nível de maturidade, quando eu for ofendida, o ano passado, em novembro do ano passado, queridos, aconteceu algo, a revanche para Satanás? Eu fui ofendida extremamente, eu saí para uma viagem com o ano e médio, trabalhei a noite toda, quando eu cheguei, Eduardo já tinha ido trabalhar, e eu recebi um áudio, que esse áudio me machucou bastante, me disse coisas terríveis, palavras duras, palavras duras, que eu acredito que ninguém merecia ouvir aquilo, mas dessa vez, eu estava com a razão, novamente, mas dessa vez, eu não permiti, que a minha razão falasse mais alto, do que a palavra que habitava dentro de mim, e eu ouvi, e ouvi, e ouvi aquele áudio, que eu me irei, e dentro de mim, saltou um versículo que diz, na ira do homem, não opera a justiça de Deus, eu digo, amém, e eu me encalei, e eu passei três dias, tão mal, fisicamente, emocionalmente, e eu creio que espiritualmente, que nem orar, eu estava conseguindo, palavras de uma pessoa, que você ama, que é tão dura, que você não queria ouvir, de jeito nenhum, ele testemunha, o quanto eu fiquei, entristecida, com aquilo ali, mas dessa vez, Satanás não me roubou, eu agi diferente, eu fiquei quieta, e eu fiquei calada, e eu deixei, que o meu Deus, o Deus o qual eu sirvo, me justificasse, e sabe o que acontece, ainda nesse mês, eu completo o ano 25 de novembro, no dia 25 de novembro, a pessoa liga para mim, a primeira pessoa, me dá os parabéns, depois de Eduardo, a segunda, e essa pessoa, a primeira palavra, que ela me disse, Mari, me perdoe, e deixa eu te dizer, uma coisa, eu continuei agindo, da mesma forma, e amando aquela pessoa, da mesma forma, e quando passou os três dias, eu comecei a orar, e dizer, pai, tira esse sentimento, de dentro de mim, eu quero amar, essa pessoa, da mesma forma, e deixa eu te dizer, ela me pediu, essa pessoa me pediu perdão, e nós estamos bem, e não importa, eu não estou dizendo isso, porque estou, não, é uma cicatriz, que não me lembra mais, eu estou amadurecendo, nessa área, eu estou saindo, do Tecno On, para o Wheels, Amém, Aleluia, existe certas coisas, queridos, não é uma exceção, mas existe certas coisas, que só vai fazer você aprender, quando você passar por elas, Aleluia, oh glória a Deus, corre, senão não vai dar tempo, e o que seria a palavra ofensa, no grego, é uma palavra chamada, escandalon, que significa exatamente, uma armadilha, um tropeço, deixa eu te dizer uma coisa, quando você está ofendido, você acabou de cair em uma armadilha, o diabo conseguiu lançar uma armadilha, e você caiu, mas agora você precisa libertar-se disso, e só se liberta com amor e perdão, a ofensa, ela é uma semente lançada, que se não for cuidada, ela vai virar uma raiz de amargura, que se não for cuidada, vai virar o ódio, e o ódio que gera o pecado, vai te levar a morte, então você precisa pegar essa semente, quando ela for lançada, e não deixar que ela frutifique em você, que ela floresça em você, você precisa arrancá-la, imediatamente, se alguém te ofendeu, se você está aqui na posição de ofendido, libera pelo amor de Deus, ah não, mas você não sabe o que ela fez comigo, esqueça isso, faz tanto tempo, pessoas que estão presas ao passado, há milhares e milhares de anos, milhares aí foi exagero, mas há anos, libere, libere isso, sabe, alguém no meu passado, na minha infância, me fez muito mal, me deixou marcas terríveis, que somente o Senhor, de 2012 para cá, depois do Rema, que começou a mudar isso dentro de mim, e olha que eu me converti em 2008, mas foi em 2012, que eu comecei, a ouvir as palavras, que de fato, mudaram a minha vida, e eu comecei a deixar aquela pessoa, de lado, porque eu a odiava, já tinha virado ofensa, raiz, ódio, e tudo que tivesse do ódio para lá, porque eu fui tristamente tocada por essa pessoa, de uma forma terrível, e ela me deixou raízes, muito, raízes não, eu diria que cortes, muito mais sérios do que você possa imaginar, mas sabe que, depois que eu comecei a liberar essa pessoa, eu liberei, e o próprio julgamento veio sobre ela, e ela morreu agora em 2016, em cima de uma cama, comida pelo câncer, de forma terrível, deixa eu te dizer mais uma coisa, não importa o que fizeram com você, não importa, deixe isso de lado, você tem uma vida, uma nova vida a ser trilhada hoje, você precisa deixar essas coisas, que te impedem de caminhar para trás, aleluia, com glória a Deus.